Exatamente por volta das duas e meia da manhã, esse veículo aqui estava suspeito aqui, próximo da unidade da Igreja Matriz, um pouco estacionou nesse ponto aqui, próximo aqui do Copom, e o rádio operador aqui já monitorou esse veículo aqui, e passou para a situação do veículo, e a Guardição veio aqui para fazer a bonita. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto